o tempo limpo vou avançar em passando para a esquerda o zero para informe os indivíduos estão mais no centro da comunidade correto vou passar vou passar só vai o positivo passar vou passar para a esquerda aqui tô indo vou passar em mais jogo passar em cadê tá tudo certo a equipe está aí vou avançar em fui o corredor tem um em subir na rua um de fora corredor de fora um abatido já pela equipe do ganho positivo veículo 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 o branco se vai usar a comunidade negativo mesmo recuou tá o centro da comunidade da cidade está descendo tá descendo vai sair na principal tô contigo tô contigo vou sair na frente de bala a santa ser vaginado nós dois correndo junto para a esquerda ele pô correto sim senhor sim só três dois um vai o coronel o pai do disparo para o outro mantendo a comunidade aqui é mantendo a comunidade para contra a equipe que o positivo mantendo a comunidade tem um aqui pegando com a gente pegando pegando com o senhor tô com o senhor positivo cautela na esticada aí vamos aguardar ele tem dois lados de fora da comunidade senhores vem 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 aqui onde o nosso sapão tá na esquerda do senhor do pessoal que tá em baixo correto? vou pra esquerda aqui ó a esquerda vamos não vou tentar pegar aqui permissão para dar um tiro na mão tem uma van descendo aqui pelo descido do... calma calma Zerido pela descida da favela aqui se o... o Gun puder dar uma olhada aí tá de cima, tá de cima, tá de cima, tá de cima pra baixo, tá de cima pra baixo chama a Zerido lá com a Zerido tamo tendo o visual do bar aqui, fazio cuida da escada aí ô com a Zerido chega aí a Zerido vem cá Zerido fica a tela no rádio Zerido manter a comunicação limpa só deixa que a gente informe, tranquilo? tranquilo, tranquilo tranquilo não, tipo assim, se passou um carro aqui a Zerido não, relaxa, deixa que a gente informa, tá tranquilo, não atira só atira se tiver armado ô, mano, consegue o Mike vim aqui ou não? tá todo mundo ocupado tamo, tamo dentro da comunidade aqui ok, a gente aí príncipe é new tá, calma aí, vou pedir apoio do Fenix aqui ô Fenix consegue apoiar aqui só um minuto, coronel a gente tá com dois indivíduos aqui foi brincadeira dois indivíduos vivos, mortos morto agora morto agora cadê a guarnição que tava quase aí? é de guarda não só pra eu cobrar só me cobre aí tu, 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 tu ficou piloto aí, ele tá mais à frente, ele saiu daí oi? vai lá na frente, pega a cobertura, pega a cobertura, pega a cobertura vamos então vai soldado vou contigo aí na escada, vamos subir a escada aqui fui eu vou avançando vai, vai, vai vai, vai vai me informando aí que eu tô avançando tô contigo tá comigo? positivo vou pegar a escada aqui mesmo que tá em cobertura ou tá em aberto? tá, cuidado, cautela, cautela que eu tô contigo informa o GAN e aí comando, vai subir? ai positivo caralho comando, tá bem? tá tranquilo, tranquilo e vai subir? vai subir? vamos esperar outra equipe aqui chegar aqui, calma aí é pega a cobertura aqui informe, informa a unidade um indivíduo saiu correndo aí pro mato próximo ao campo de... de tênis aí olha, olha a descida aqui comando cadê os outros, cadê os outros cadê os outros tô olhando, tô olhando tá aqui olha a descida comando chama eles tô olhando, tô olhando eu quero buscar o cara que atirou na minha viatura só ele que eu quero olha, a gente vai fazer o reparo do vídeo aqui que o indivíduo abriu o disparo contra o veículo aqui com o control helicóptero ele tá danificado, só um minuto positivo o fogo tá aqui, cara vamos... equipe 2 aí retorna próximo ao campo aqui em cima do bar vamos subir escada aqui na esquerda aqui, correto? cautela com os telhados só foi vai, 3, 2, 1, foi, foi, foi estou contigo cuidado com a direita, cuidado com a direita do fogo passa reto, passa reto, passa reto, passa reto aqui estou aqui tranquilo, vou fazer a varredura aí tenho aí fui fui, alguém só olha esquerda na direita, direita positivo esquerda limpo direita avancei um pouquinho direita limpo direita limpo recua 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 positivo positivo cautela com a equipe pode ter na esquerda aqui em cima em mais uma batida mas não vai ter em cima em localidade pela fora da favela mesmo estava tentando recuperar os itens do calma calma a tela com a moita e o pessoal do ganho fênix para informar equipe 1 em cima da laje correto o pessoal do sapão só retira os itens e segue para a aeronave vamos apoiar o pessoal da comunidade a escadaria aqui na frente que subiu a escada positivo camiseta verde calça marrom eu acho que era era morador saiu daquele carro ali eu acho a positiva morador era morador e Deus tá no centro da comunidade aqui para você volta aqui comando volta aqui comando todo o visual lá na frente lá como eu aqui na polícia na escada fala mais ó vai vai vamos com mais jovem 321 só puxa por o que eu tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui tá com mais dois tá aqui no centro da comunidade a equipe 1 no centro da comunidade fazendo a varredura aqui possível sapão retornando aí pra comunidade senhores equipe 1 dentro do bar na laje 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 é policial corretto equipe 1 dentro do bar new correto 360 360 360 correndo correndo no verde correndo ver no final da favela correndo no verde no final da favela é morador é morador é morador é morador vamos ficar juntos vamos ficar juntos vamos ficar juntos vamos separar a equipe 2 reuni no centro aqui 360 senhores pode falar oi pega nós pega nós é isso ninguém vem buscar não cadê cadê trocou tiro comigo ali na vamos fazer o 360 aí na comunidade aí senhores 2x2 hein 2x2 já vem comigo aqui ó vamos fazer a varredura aí vamos lá vem comigo aqui outro soldado aqui vem comigo vamos fazer a varredura ali na direita ali equipe 1 fazendo varredura na comunidade correto? correto cautela senhores que tem moradores aí correto? vamos olhar muito ali tá? vamos olhar muito positivo equipe 2 tá fazendo a incursão subir na comunidade positivo? ela vinha lá da esquerda aqui limpo, 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 limpo vamos lá cautela em cima da laje a polícia vai vamos avançar ali no carro vem vou tentar subir aqui ó limpo, limpo, limpo é limpo, limpo estou curioso informando aqui a área de cima aqui da comunidade é new, positivo? positivo equipe 1 informa a área de baixo da comunidade também é aparentemente new, correto? e aí ó ó ó ó ó ó ó ó O que é isso?